Na capital, Londres, vitória tranquila dos Gunners diante do Watford. Stewart contra deu uma forcinha. 1 a 0, Arsenal. Aos 43, Henry arrancou sozinho e ampliou. Teve mais na etapa final. Henry disparou de novo. Só que desta vez serviu a De Bayor. Final, Arsenal 3, Watford 0. Inscreva-se no canal.